Demitiu-se a médica interna que denunciou más práticas no Hospital de Faro. Foi a própria quem anunciou a saída nas redes sociais. Por uma questão de saúde mental, Diana Carvalho Pereira não vai prosseguir o internato no Hospital de Portimão. De acordo com a publicação que deixou no Instagram e a que o JN teve acesso, a médica interna diz que prefere resguardar-se em vez de se fingir de forte até colapsar. Diana foi quem denunciou os alegados casos de más práticas e negligência no serviço de cirurgia do Hospital de Faro e que optou depois por ficar colocada no Hospital de Portimão, unidade que integra também o Centro Hospitalar Universitário do Algarve e do qual apresenta agora a demissão. A médica interna confessa que já tinha pensado em demitir-se quando denunciou as situações, mas na altura resolveu dar uma oportunidade. Escreve agora que a exposição da queixa e todas as represálias que se lhe seguiram têm mexido com a saúde mental, pelo que precisa de descanso, de estar com a família, de estudar e orientar a carreira. O caso remonta a abril, quando a interna expôs 11 situações de alegada negligência médica ocorridas este ano e que terão resultado na morte de três doentes. Em causa estão dois profissionais, um cirurgião e o diretor do serviço de cirurgia do Hospital de Faro. Mais recentemente prestou declarações ao Ministério Público, que investigou o caso, e há duas semanas a Ordem dos Médicos decidiu suspender por seis meses os dois cirurgiões acusados.